Recado do telespectador! Uns estão na pousada, outros na praia, outros em casa, no bloco dos D de casa. Boa tarde, Nico! Sou o Juscelia, do bairro Vitória. Minhas férias estão acabando e passei elas assistindo o seu programa. Você fez certinho, tá? Muito melhor que viajar. Muito melhor. É, uai! Tamo junto! Próxima! Próxima! Boa tarde, Nico! A ele aí, ó! Estamos ligadinho no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Estamos aqui em Patinga, bairro Betânia. Manda um abraço pra nós aqui, Nildo e Davi. Alô, Davi! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Vocês são um... O que é que eu sou ali? Um bilhão? Faltou um ponto aqui, né? Um bilhão seria? É! A big hope for you! Viu que você não... Você não soube... Viu, DS? Que ele não soube pronunciar aí, ó! Um grande abraço pra você! Você não soube falar isso aqui, não, ó! Você é brasileiro? Aí, ó! A big... Não sabe? No speak English? O do... Robson, posto de Patinga! Ei, Robson! Ele aqui, rapaz! Se embolou no abraço aqui, coitado! Próxima! Ah, nossa região... A turma fala inglês, rapaz! É, fala! É... No hablo inglês? No hablo? Ah... Nico, boa tarde! Esse casal... Esse casal... Hã... Aí, ó! São meus filhos... Angélica e Luiz Henrique! E hoje... É aniversário do Luiz! Gostaria que você mandasse parabéns pra ele! Pois o mesmo mora em BH! E eu moro em Patinga, não vou poder vê-lo! Ah, você vai gravar e agora! Não vou mandar um abraço pra ele aqui, caprichado! Pro Luiz! Eu moro em Patinga, não vou poder vê-lo! Mas sei que Deus está cuidando dele pra mim! Obrigado, meu amigo! Você é nota mil! Sou a Neumar Costa de Patinga, bairro Caravelas! Povo de Patinga! Eu vou encontrar com o povo de Patinga aí, rapaz! É... Daqui uns dias eu vou estar na igreja metodicentral lá de Patinga! Tocando lá e pregando a palavra! Vou avisar aqui, você vai ver! Vai todo mundo lá! Um beijo pra ele! Vamos cantar um parabéns pro Luiz! Tá lá em Belo Horizonte! Parabéns a... Hã? Desce, vai também? Não, não vai dar nesse! Nesse dia você não vai estar aí não, desce! Você vai estar longe! Parabéns a você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Parabéns, Luiz! Deus te abençoe! Neumar! Oh! Neumar Costa! Neumar Costa! Fica! Não, Neumar! Neymar é o menino Ney! Fica de olho no meu Instagram aí, viu, Patinga? É, eu vou postar aqui, eu vou instalar! Próxima! Boa tarde, Nico! Tô ligado no Balan Geral! Um paulista em GV! Tá pensando em que, o Elvis? Que morte da bezerra, rapaz! Na picanha? Esses são os mesmos! Olha lá! Ele e ele, ó! Ele parece muito com o Nike, né? É! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou de Coronel Fabriciano! Estamos ligados daqui do bairro Nossa Senhora da Penha! Patrícia! Aí, Patrícia! É, o Fabriciano também dá pra pegar o busão e chegar lá e patinga lá! Acompanhar nós lá! Vamos tocar só os cânticos das antigas, da década de 90! Ah, você vai! Oi, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Nunca perco o seu programa! Você é nota misericórdia! Não sei o quê, não sei o quê aqui! Quanto que é o diretor falou lá? Hã? Um trilhão? É isso aí que eu sou, que ela falou! Hã? Um trilhão desse tá demorando, né, rapaz? Alô, Nico! Estamos juntos! Alô, Nico! Estamos juntos! De lei de Coronel Fabriciano! Alô, de lei! Tô! A audiência de Fabriciano tá bombando aí, hein! Tamo junto! Me abandona, não! Aí, ó! Eu orando junto com o homem lá, ó! É, ué! É o Gonçalo Alves, aniversariante! Tamo junto, de lei! Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Tudo bem? Goiânia está ligadinha no Balan Geral! Essa aí sou eu, curtindo a natureza! E como tem cachoeira na nossa região, né? Top demais! Viva Goiânia! Daqui a uns dias estaremos lá, né, Felipe? Recebendo a premiação lá! Felipe, esqueci de fazer essa menção aqui! Felipe vai receber o troféu! Gente que faz! Felipe Ribeiro! Coloca aplausos pra ele aí, Gabigol! O homem é fera! Boa tarde, Nico! Sou a Elton do Granduquesa! Estou trabalhando e curtindo o BG! O melhor jornalismo do Leste Mineiro! Todos vocês são nota mil! Abraço! Valeu! Alô, Elton! Tamo junto!